Entre as escolas vistoriadas está Maria Duarte Vasconcelos, em Morro Grande, no município de Sangão. Nesta unidade são 850 alunos que estudam em três períodos. De acordo com a diretora, são três salas interditadas e alunos estudando no espaço reservado para a recriação. Vai ser reformada aquela parte de trás, que nós temos três salas de aula interditada pelo Corpo de Bombeiros e vão ser construídas, no mínimo, duas salas de aula para suprir as necessidades emergentes da escola, urgentes. Em outra situação, os alunos estudam dentro da biblioteca. Segundo a diretora, o secretário de Educação do Estado afirmou que a reforma e ampliação iniciam em dez dias. Muito feliz. Tenho certeza que vai começar daqui a dez dias. A empreiteira já vai estar aqui na nossa escola e os pais se comprometeram a fiscalizar as obras junto comigo.